O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de supostas empresas do ex-jogador de futebol, Marcelinho Carioca. Quando o juiz determina que os bens dos sócios ou dos administradores de uma determinada empresa são responsáveis pelas dívidas da pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, ocorre o que o direito civil chama de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos imaginar, cinco pessoas em uma sociedade abrem uma empresa. Quando eles fazem isso, criam uma personalidade jurídica própria distinta dos sócios. Aí, por conta da má administração dos sócios, a empresa entra em crise e o dinheiro desaparece, restando apenas as dívidas que os sócios contraíram em nome dessa sociedade. Lançando mão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o juiz afasta a autonomia patrimonial da empresa para pagamento da dívida e determina a busca direta do patrimônio dos sócios, o suficiente para quitar a dívida da empresa. Segundo este advogado, essa desconsideração da personalidade jurídica também pode ser inversa. Ela é inversa quando, na realidade, a responsabilidade é do sócio, porém ele se oculta atrás de uma pessoa jurídica para poder lesar terceiros. Com base nesse princípio, a terceira turma do STJ modificou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não atendeu um pedido de um advogado que solicitou na justiça a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas, das quais, supostamente, o ex-jogador Marcelinho Carioca seria sócio. O caso envolve a cobrança de honorários devidos pelo ex-jogador e foi parar na justiça depois que o advogado não localizou bens em nome de Marcelinho Carioca para o pagamento da dívida. A relatora, a ministra Nancy Andriga, entendeu que é possível extrair do acordo do Tribunal de Justiça que o advogado apresentou indícios de que Marcelinho Carioca seria sócio oculto das sociedades executadas. Segundo a ministra, foi anexado aos autos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, no qual o ex-jogador se identificou como proprietário das sociedades, e também uma declaração na qual um dos sócios das empresas afirma que teria emprestado o nome a Marcelinho Carioca para a abertura de firma. Dessa forma, para a ministra, os indícios são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois indicam a possibilidade de o jogador ter repassado, na condição de sócio oculto, bens próprios para as sociedades, com o intuito de escondê-los de credores. Por unanimidade, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça Paulista para que seja acolhida a inicial do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tchau, tchau.